Eeeeh, esses são os DJs do Peixote Essa é a bande da fazeira, é a droga do Fluminense, pô Eu ia falar o leio em capoeira, eu ia só tá cheio Mas é o espectáculo que vai ficar fudido, pô As nove e a gama, os alemão tem medo Porque o nosso foco, é só moleque com dinheiro As nove e a gama, os alemão tem medo Porque o nosso foco, é só moleque com dinheiro Não tem medo, não tem medo, É seu filho da puta Vem do jogo do Flávio Eu vou da minha garenda Vem do jogo do Flávio Vem do jogo do Flávio Pô, salteiro, salteiro Visão, meus amigos Já vem brabo no tudo Agora, amigo, só o Claudinei Lourenço vai bem O salteiro é raro, você vira traga Mas a verdade vem e pode ser doce Que tu de pássaro, mora é O vale do salteiro é raro Eu to ligado com o bota, bê Quando o seu filho é raro Eu to ligado com o bota, bê Eu to ligado com o bota, bê Viranha, tu vai suger No peito do salgueiro, sou Fica de quadro no peco, morro, cava Vigidade, fode, 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 fode Foda, 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 foda Foda, foda, foda Foda, foda Ela brotou no javares, vamo dar pra ser pra ela Ela brotou no javares, vamo dar pra ser pra ela Então vai, GB, bô da xerequinha dela Então vai, GB, bô da xerequinha dela Que interesse que eu tenho de botar no par Ele daquele jeitão A bater de frente com aquela fã E aí, GB, B, 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 Esse é o que eu quero. De eventolose, te leva pra treta Te deixa pelada e tu fala pras amigas Que tá apaixonada, que nós é o trem-bala Nós é o trem-bala, nós foguetas piranha Nós foguetas danadas Visão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito, só o Claudinei Lourenço Uma novinha de 15 anos, tá ligado que já pode Coruja é o pudeiro, é cinco pra cada uma Se a novinha quer me dar, já ela vou dar um papo Não vai poder esplanar, porque eu tô casado Se a fiel me vê com outra, pra querer arrumar briga Novinha da coruja, ela é dona da minha pique De dentro de me entender, pra ficar despreocupada Eu dou leite de saco, pra ele e pra mulherada Eu sou um moleque cruel, já levei bala pra cama Mas sempre tem aquela, que o coração balança Quando eu mexo com a fiel, é tesão de sentimento Na novinha da pista, é tesão de momento Meu coração quer você, meu peru que é putaria Eu fico dividido, reclamou e a odia Meu coração quer você, meu peru que é putaria Eu fico dividido, reclamou Esses são os DJs do Pichate Aí moleque, toma cuidado, ela quer roubar o seu marido Se ela roubar o mano Galac, tudo que tu faz com ela Eu mato ela, eu mato ela Se roubar o meu marido, já corta o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela MC lança que falou, esse é o ritmo da favela Se entrar no seu caminho, haha Eu mato ela, eu mato ela Se entrar no meu caminho, já corta o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela MC lança que falou, esse é o ritmo da favela É o bonde do cúco, o macinho maluco Fala até nós É o bonde do cúco, ver a mãe o maluco Eu já sei, já sei atirar Me dá o meu G3, o meu A, R e o meu H Já sei que tem fim, acaba com os terceiros, sabe? A que fala, Kellin Os amigos na cadeia estão boladão Você vira um recado na televisão Só sim, devem, tem Corramos o rei à toa Ele vai vir também Só sim, devem, tem Corramos o rei à toa Ele vai vir também É o bonde do cúco Visão, meus amigos Já vi brabo no YouTube Agora, amigo Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Nou 1 H a a a a a a , A a a A a h a 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 Na veia do Parque o Leão Já pode vim, já pode vim, já pode vim, já pode vim me mamando pera Quero vó de chupa, quero vó de chupa Piroca na boca, chala que eu sou machuca Quero vó de chupa, quero vó de chupa Piroca na boca, chala que eu sou machuca Prostituto na vida mesmo A novinha perde tudo, a novinha perde tudo Se envolve com o Iago Gomes, que é o DJ prostituto Prostituto na vida Prostituto na arte Somente hoje Faz o que as mulheres querem, é o Iago Gomes pro se fuma Faz o que as mulheres querem, é o Iago Gomes pro se fuma Empolgação ou coragem, empolgação ou coragem Se envolve com o Iago Gomes, que é DJ da sacanagem Empolgação ou coragem, empolgação ou coragem Se envolve com o Iago Gomes, que é DJ da sacanagem Vem, 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 vem Tu e o ti é foda Tu e o ti é foda Tu e o ti é foda Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela sobe na cu Ela sobe na cu Ela sobe na cu Ela sobe na cu Sobe na pila, desce na pila Ela sobe na pila Hoje é tudo na coruja Ela tem cara de puta, 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 puta Hoje é tudo em Madrid Sua bunda vai descer Sua bunda vai subir Você vai chegar no baile Mas tu vai sentar pra mim Hoje tem baile Lá em Madrid Ali fez 효hen Não compreender Na cara de puta любavia Na corrente Se banhar Vai sair Vem, vem, vem Como ele acha Ou o outro Em breve E aí É... Se são os dígitos, só caça Quem que ela quer? Toma de novo! Quem que ela quer? Toma de novo! Quem que ela quer? Toma de novo! O que que ela quer? Toma de novo O que que ela quer? 아마 de novo O que ela quer? Toma de novo Chegadro, chegadro, chegadro ché 整outor melanидo, gays Nesse lugar Cadê que a gente manda sim pra elas Toma de baixo DJ orelha de SG É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico E a escritinha fica como? Doida pra suar tia ré